Teste do sensor MAP Temos aqui diversos sensores MAP Eu tenho aqui por exemplo um GM Com 3 pinos Um similar Bosch Também com 3 pinos Um mais antigo Um dos EZ4 Temos outros bem modernos Da Mercedes-Benz Temos aqui outros De 4 pinos Que na realidade são dois sensores Incorporados 3 pinos Continua sendo Do sensor MAP E um pino Corresponde ao sensor de temperatura Aqui podemos ver com Mais nitidez O ponto laranja é o sensor de temperatura do ar E o orifício ao fundo seria o sensor de pressão Então temos aí Esse também De 4 pinos Aqui mais um de 4 pinos Sensor de temperatura do ar encapsulado Se vê o orifício ao fundo 4 pinos 4 pinos Bom Na verdade Todos esses sensores MAP Pode-se dizer que tem 3 pinos O quarto pino É de um sensor adicional Vou escolher aqui Alguns para teste Então vou ficar Com Esses 3 por exemplo Para teste Vou colocar aqui Uma folha Para fazer anotações Dos valores de teste E começamos Vamos começar Com este Este sensor Já tenho aqui Anotado Alimentação Pino 1 Que é O pino da direita Então positivo Pino 2 Negativo Terceiro pino É o sinal De saída E o quarto pino Então este vai para O multímetro Vou colocar aqui então Positivo Para O multímetro E o negativo do multímetro Vai para a fonte De alimentação Ligamos Ligamos o multímetro Ligamos a fonte E aí temos A tensão Sob a pressão Atmosférica 4,13 Volts Aplicando-se A pressão Através da bomba de vácuo Vou aplicar Menos 20 centímetros De mercúrio De Hg Então Com menos 20 Aproximadamente menos 20 2,94 volts Menos 30 2,29 volts Menos 40 Menos 40 1,56 volts Menos 50 0,9 volts E menos 55,5 0,52 volts Comparando-se com a tabela Nós temos aqui Que menos 20 Deveria dar de 2,7 A 3,6 volts Então está dentro Dos parâmetros Para 30 Temos 2,1 A 2,8 Temos 2,29 Dentro portanto Com 40 Com 40 De 1,4 A 2,1 40 Está dentro A 50 Temos de 1 A 1,7 0,9 Como vocês veem Os valores obtidos Enquadrou com a tabela Porém Essa tabela De valores Relativos Pressão relativa Muitas vezes Não bate Na pressão atmosférica Local Aqui Funcionou Mas não é sempre Que acontece isso A melhor forma De tabela Seria Com pressão Absoluta Outro ponto Que pode ocasionar A A imprecisão É a tensão De alimentação Neste caso Estamos com Exato 5 volts A tensão De alimentação Influi Proporcionalmente A tensão Do sinal Vamos ver Uma alimentação Quando variamos A alimentação O que acontece Bom Mesmo testando No veículo A tensão De alimentação Pode Variar Existe uma tolerância Para este Para esta Tensão De alimentação Que poderia Sair Até 5,25 Volt Então Observem Que aumentando A tensão De alimentação A tensão Do sinal Também Varia E pode Sair Fora Da faixa Das tabelas Apresentadas Se eu diminuo A tensão De alimentação Observem Que a tensão Do sinal Varia Drasticamente Então E aqui A numeração Internamente O 1 Está A minha Esquerda E o Pino 1 É sinal O pino O pino 2 É o positivo De 5 volts O pino 3 Sensor De temperatura E o pino 4 O negativo E a saída De tensão Do sensor É o pino 1 Para o sensor E aí está Neste caso Temos Uma tensão De saída Na pressão Atmosférica De 1 0 17 volts Com Vamos Aí ajustar Os 5 volts Exatamente 5 volts 1 0 14 E vamos Fazer Essa anotação Pressão Atmosférica 1 0 14 Volts Bom Aqui fazendo A adaptação Para a bomba De vácuo Testando A estanqueidade Da estanque E aí sim 20 Centímetros De vácuo Temos 0 740 0 75 volts Aproximadamente Com 30 Centímetros De vácuo 30 Centímetros 0 59 volts Com 40 0 43 volts E com 50 0 0 33 volts Como vimos Aqui Abaixando-se A tensão Nós temos Uma tensão Decrescente Vou usar Uma seringa Para aumentar A pressão Vamos lá Uma seringa E aumentamos A pressão E aí vocês podem ver Que a tensão Sobe A medida que Aumenta A pressão Conseguimos Chegar A 3 3 Volts Este sensor Na verdade Pode medir Aí Por volta De 400 KPA Ou 4 Bares De pressão Ou vácuo Bem próximo Dos 40 KPA Medindo agora Um sensor De pressão Da GM Esse Já tem Aqui Um conector Plugado Aí o Conector E aqui Está Os fios De alimentação Sinal Este fio Verde Que Corresponde Ao Terminal B Alimentação Positiva De 5 Volts Que Corresponde Ao Terminal C E o Negativo De 5 Volts Que Corresponde Ao Terminal A E aí Temos Uma Tensão Na Pressão Atmosférica De 4 51 Volts Vamos Anotar Colocando A Bomba De Vácuo E Vamos A Menos 20 Como Já fizemos Nos Outros Menos 20 3 19 Volts Menos 30 2 54 Volts Menos 40 1 77 Volts Menos 50 1 14 Volts Bom Pessoal É Isso Aí Não Se Esqueçam Que Tanto A Pressão Atmosférica Influencia Na Pressão Relativa Quanto A Tensão De Alimentação Influencia No Sinal Como Vocês Podem Ver Então Na Próxima Vez Que Vocês Foram Fazer O Teste Controlem Estas Variáveis E Procurem Na Medida Do Possível Obter Tabelas Com Valores Absolutos